Olha que tá que tá, olha que tô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Olha que tá que tá, olha que tô que tô Com a mulher e vaquejada, eu tô Chegou na vaquejada, tá feito o desmantelar Mulherada, tudo bebeu pronto pra gastar dinheiro Do mano touro, desmantelado Bebendo, raparigando, gastando com a mulherada Chegou na vaquejada, tá feito o desmantelar Mulherada, tudo bebeu pronto pra gastar dinheiro Do mano touro, desmantelado Bebendo, raparigando, não quer saber de nada Olha que tá que tá, tô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor Olha que tá que tá, olha que tô que tô Com a mulher e vaquejada, eu vou Alôzão do FM, hoje no Taula da Vica Inativo FM, tabulento do ano Também tá junto com o Tata Show É composição, meu parceiro Francisco Tena Chegou na vaquejada, tá feito o desmantelar Mulherada, tudo bebeu pronto pra gastar dinheiro Tomando todas, desmantelado Bebendo, raparigando, não quero saber de nada Chegou na vaquejada, olha que tá feito o desmantelar Mulherada, tudo bebeu pronto pra gastar dinheiro Tomando todas, desmantelado Bebendo, raparigando, dançando com a mulher E tá que tá, tô que tô Bebendo, raparigando, doido pra fazer amor E tá que tá, tô que tô Com a mulher e vaquejada, eu vou Esse é Tata Show e Francisco Pecas Música nova Parceiro, Elias e Estúdio Vem que a Mó vem gravando tudo E bem me quer, mal me quer E me responde flor E bem me quer, mal me quer Se não voltar, eu vou morrer de amor Alô, meu parceiro Mossoró Alô, Gordi Galera, Gordi, Santa Catarina Gordi, Tata Show Alguém, por favor, aumenta esse som aí E quando escuto essa música, eu lembro dela Eu não tô nem aí se arrebenta meu coração E saudade E saudade Já tô me remoendo aqui por dentro Já sei o nome desse sentimento É amor É amor E bem me quer, mal me quer E me responde flor E bem me quer, mal me quer Se não voltar, eu vou morrer de amor E bem me quer, mal me quer E me responde flor E bem me quer, mal me quer Se não voltar, eu vou morrer de amor Alguém, por favor, aumenta esse som aí E quando escuto essa música, eu lembro dela Eu não tô nem aí se arrebenta meu coração E saudade E saudade E saudade Já tô me remoendo aqui por dentro Já sei o nome desse sentimento É amor É amor É amor E bem me quer, mal me quer E me responde flor E bem me quer, mal me quer Se não voltar, eu vou morrer de amor E bem me quer, mal me quer, e me responde flor E bem me quer, mal me quer, se não voltar eu vou morrer de amor E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre, netinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ligar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ligar Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero a galera vai cantar comigo assim, vem E vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ligar Eu tô maluco pra te ligar, tô com saudade de você E sem você não quero mais te ligar Agora meu parceiro, André Divulgações Jorge Márcio Cenezes Equipe dos Estourados da Paraíba Para Marivão Cenezes Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Vejo o malu cantando O colê no fogão de lenha Cusina de carro e despertador Sem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo o que eu queria Vem comigo assim! Não troque cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troque cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Bora meu parceiro, vem compositor Bora, Leandro Romano! Cusina de carro e despertador Sem nada a ver com o meu interior Dinheiro no bolso, não compra alegria Minha fazenda agora era tudo o que eu queria Não troque cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Não troque cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Bora meu parceiro, a parte da Onde? Vareão Silva, Vareão Fato e Chop, Bora Caminhão TV Moto, tamo junto Sou o Corrozeiro Neto, sou o Vaqueiro Top, tamo junto Minhas páginas estouradas, cuida-me É show demais, né? E tá ficando incontrolável, não segura sua mão E tá ficando insuportável, essa situação Você fez que não quer na frente dos outros Aí eu chego, você não nega fogo Chega a ser até covarde a sua parte E confunde amor com amizade, que amizade é essa? E tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Vê se cria vergonha, dessa vez é assim É amor, amor E amizade é essa? E tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Vê se cria vergonha, dessa vez é assim É amor, amor E tá ficando incontrolável, não segura sua mão E tá ficando insuportável, essa situação Você fez que não quer na frente dos outros Aí eu chego, você não nega fogo Chega a ser até covarde a sua parte E confunde amor com amizade, que amizade é essa? E tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Vê se cria vergonha, dessa vez é assim É amor, amor E amizade é essa? E tem beijo na boca, tem cobrança, tem ciúme Vê se cria vergonha, dessa vez é assim É amor, amor Maredão Atrevido Meu parceiro da Lã Divulgações Toca nóis aí, pai Galera boa do CITIU Meu parceiro CIE E minha amiga Neureli Galera boa moral Gol dos irmãos Tocando da Tachua, é moral O amor me pegou Foi de jeito do meu peito Só que fiz besteira com ela e eu vacilei Até todos os meus contadinhos apaguei Eu mudei meu estado, hoje tô confortável Sou a pessoa certa pra brincar Cabrô, avó, canta comigo E assim vem E baby não vai E baby não vai Com a senha do meu celular E baby não vai E não se 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 vai Todos os meus contatinhos apaguei Eu mudei meus tábios, hoje tô confortado Sou a pessoa certa pra ficar Vem comigo assim, diz assim E vem me louvar E vem me louvar Onde a senha do meu celular E não se vá E vem me louvar Onde a senha do meu celular A saideira acabou E pastel agora minha amiga Dilma É novo a matéria de construção Toma swing e vem vender Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Do que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo seu Eu vou você a minha vida Segurar na mão de Deus Se cuida minha vida E lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar E nada de descesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar E nada de descesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho a longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Do que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo seu Eu vou você a minha vida Segurar na mão de Deus Segura minha vida E lá vou eu Não é pra chorar E nada de descesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar E nada de descesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Deus vai te 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 dar certo com certeza A CIDADE NO BRASIL